No meu jardim Tudo é com calma, cheia de arruin Vejo novas cores na fase de ar E só por esse plano eu tenho uma dica Sua luz do relógio chamará E eu vou dar campão Para fazer de novo o que eu sempre fiz Ninguém nunca me entende Dizem que sou rebelde Demais, mas você tem que ser diferente Comece a porta, a história E cura de mim Me deixa parar do meu corpo E só por um encanto e perdona de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa frio Me deixa parar do meu corpo E só por um encanto e perdona de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa frio E só por um encanto e perdona de mim Eu volto para casa Meu discurso Um dia e de tudo o que eu fiz Não é mais repentente E fingindo desse jeito Eu vivo pergunto E só por um encanto e perdona de mim Eu vou dar um encanto e perdona de mim Eu vou dar um encanto e perdona de mim Eu estou contigo E só por um encanto e perdona de mim Eu vou dar um encanto e perdona de mim Eu vou dar um encanto e perdona de mim Eu vou dar um encanto e perdona de mim Me deixa parar do meu corpo E só por um encanto e perdona de mim Eu quero ser diferente Sair dessa rotina que me deixa frio Me deixa parar do meu corpo E só por um encanto e perdona de mim Eu quero ser diferente E a gente vai dar um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Lá, lá, lá